A gente estava conversando sobre que o quadrinho vende algumas coisas, alguns unicórnios vendem parecido com em outras épocas. A JBC divulgou recentemente que o manga Haikyuu de vôlei, o volume 1, vendeu 90 mil exemplares. Caramba, velho. 90 mil exemplares. Sem contar a reimpressão que devem ter feito depois. Você viu o que o Matilhas falou sobre o negócio da JBC? Não vi o que o Matilhas falou. A Companhia das Letras... Comprou a JBC. Comprou a JBC. Sim. A JBC é uma editora de quadrinhos, de mangás, para quem não acompanha tanto esse mercado. A companhia é a maior editora do Brasil e é parte do maior grupo de editoras do mundo, que é a Random House. XPTO é o maior conglomerado de publicação de livros do planeta Terra. A companhia é parte disso, a companhia comprou a JBC. O diretor-geral da companhia no Brasil, o diretor editorial, não sei, o cacique, é o Matina Suzuki Jr., jornalista, tal, bem conhecida, etc. Era da Folha. É, foi dos anos da Folha. Ele deu uma entrevista um dia desse e falou assim, olha, a coisa mais importante que a companhia já fez, dentro do grupo Random House, foi a aquisição da JBC. Aí o cara perguntou, mas por que esse? Não, porque é o seguinte, no mundo inteiro, o mangá cresce, o quadrinho cresce sem parar e dentro dos quadrinhos o mangá cresce desesperadamente. Toda a Europa, você vê esse fenômeno, Estados Unidos, em todo lugar isso está acontecendo, Sudeste Asiático, onde você for, isso está acontecendo. E a Random House nunca conseguiu ser relevante em mangá, embora tenha tentado diversas vezes em diversos países, em diversos formatos. E o cara falou, por quê? Porque o mangá, a gente sabe muito bem disso, é relacionamento. Você tem que ter relacionamento com as editoras e com os criadores. É isso que funciona, e relacionamento de anos, às vezes décadas. Então, a JBC tem esse relacionamento há décadas, então aí você vai lá e compra os caras e põe eles para dentro, e tem que manter os caras lá, porque eles que têm relacionamento. A gente sabe muito bem disso, a gente viveu isso. A gente viu Abril, por exemplo, dar tiros no pé inacreditáveis e se auto-sabotar, tentando ir lá e falar, não, eu vou comprar, portanto, quanto for o dinheiro, mangá tal, depois lançar errado, parar de publicar aqui, queimar fita. Os japoneses nem atendiam, nem telefone, nem telefonema. Não, mas nós somos Abril, nós somos uma... Não interessa. Não é que eles não gostem de dinheiro também, óbvio que eles gostam de dinheiro. Mas se fosse só dinheiro, a Panini teria publicado aqui, não é não, JBC? Verdade. Teve um leilão ali, e tenho certeza que a Panini teria muito mais condição de bancar o que quer que fosse... A gente publicou na Conde, Dragon Ball e One Piece. Pois é, entendeu? A Panini continua, claro, lançando alguns mangás enormes, tem um relacionamento, porque, claro, é a Panini Mundo, né? Sim, é a Panini Mundo. Então ela negocia para o mundo. E eles publicam um mangá desde os anos 90 na Itália, enfim... Mas não é só isso, se fosse só isso, no japonês tem uma relação ali de respeito, dizem que quando você assina um contrato com eles, você assina o contrato de sangue, né? Você não pode, né, tipo, não pode cancelar, não pode mudar, não pode... Respeito com o criador. É... O criador é muito importante, você tem que ter uma deferência com relação ao criador. E o criador é... Tem uma coisa legal que é o seguinte, no Japão você tem algumas coisas que hoje não são mais tão populares, alguns tipos de artesanato, alguns tipos de fazer um certo tipo de faca, um certo tipo de objeto, um certo tipo de gravura. E o governo japonês paga um salário para os mestres dessas artes, para que eles continuem fazendo e ensinando para as novas gerações. Sabe por quê? Porque é importante que isso não se perca. Ah, mas pouca gente se interessa. Não importa. E é o seguinte, esses caras... Isso é muito legal. E esse cara você não chama o cara de Villela-san, você chama o cara de Villela-sensei. Porque o cara é professor, o cara é mestre. O cara é o mestre. E o cara que é mestre, é mestre e merece respeito, não importa no que ele seja mestre. Tem o respeito. Então, assim, é uma questão cultural, que você gosta de dinheiro, claro, gosta de dinheiro. Mas é o seguinte, cara, mas tem uma outra coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem um pouco para aprender com relação com eles. E o Brasil, felizmente, tem bastante ligação com a cultura japonesa. Mas, de fato, é isso. É uma coisa que vai um pouquinho além do... Sabe? Eles protegem muito a cultura deles. Eles protegem muito o criador. E a gente que gosta, por exemplo, você que gosta de... Estava falando do Bill Sinkiewicz, né? Se o Bill Sinkiewicz aparecer aqui na sua frente, você vai conversar com ele numa boa ou tal. Mas, cara, é o Bill Sinkiewicz. O cara é um puta gênio, cara. Sabe? Ele merece um... Sabe? A gente vai levar ele para beber e vai comer, entendeu? E vai, que nem o Neil Gaiman, vai levar ele para comer sushi, etc. Ah, é? Mas, assim... É, quando ele veio. É, o Cassius ficou bastante com o Neil Gaiman aqui quando ele veio para cá. Mas, é... Mas, é, tem um outro, né? Não é pagar pau. É respeito, cara. É uma admiração sincera, sabe? Obrigado.